Começou bem cedo aquela chuva Água, água, água batendo Vento forte, rio, corredeira Meu amor, meu amor, meu amor Se foi a tempo, barco lutado virou Quem quer viver, ninguém acorde Quem quer morrer, não pode Quem quer viver, ninguém acorde Quem quer morrer, não pode O calor chegou O calor chegou tão de repente Fogo, fogo, fogo correndo De noite um vento forte, o medo Meu amor, meu amor, meu amor Se foi a tempo, bichos não tem onde ir Quem quer viver, ninguém acorde Quem quer morrer, não pode Quem quer viver, ninguém acorde Quem quer morrer, não pode Quem quer morrer Não pode